Você já ouviu a expressão, ah, vai plantar batata. Gente, é aqui em Contenda, região metropolitana de Curitiba. Aqui tem turismo rural, pesca e pague, comidinha caseira, além de muita gente boa. E eu vou mostrar um pouquinho da história aqui no Visite Paraná. Com pouco mais de 19 mil habitantes, Contenda fica na região metropolitana de Curitiba. Também conhecida como a capital da batata, pois na década de 60 havia muitos produtores na região. O seu urbano é proprietário do pesca e pague São José. Uma chácara que o pai dele ganhou de herança há 15 anos, quando decidiram transformá-lo em um pesca e pague. Eu vim aqui conhecer o pesqueiro São José. E aqui com o meu amigo seu urbano, né, seu urbano? Seu urbano é o proprietário aqui do local. A gente está tentando pegar um peixe aqui, a gente já apostou, né? Vamos ver quem pega o peixe primeiro. Eu estou fazendo a aposta, né? Você já conhece os peixes aí, você já é amigo dos peixes, você está, é... A aposta vai ser essa, quem pegar o último paga a conta. Quem pegar por último paga a conta. Combinado. Seu urbano, conta pra gente, o senhor mudou pra cá quando? Na verdade é que eu nasci nesse lugar e o pesqueiro comecei em 2007, mais ou menos. 2007 o senhor abriu espaço aqui? Não, abriu espaço. E começou sozinho? Sozinho. Comecei limpando, limpando, cutucando. E daí os tanques comecei preenchendo a deterra, né? E uma coisa e outra e formei. Com o exoditário comecei a encher de pneu em volta, dos açúdos também. O senhor sozinho montou esse espaço todo aqui? Ajuda, meus geros ajudaram um pouco. Agora minha filha que está cuidando. Ele e a filha Maria Helena cuidam do espaço e recebem muitas famílias por aqui pra pescar e aproveitar o dia e até comer um peixinho. Reparem que o seu urbano tem mais afinidade com os peixes. Eu fiquei ali na expectativa, mas não pesquei e foi a nada. Só pra deixar registrado, pessoal, eu peguei um peixão, mas essa parte não gravou. E não é história de pescador não, viu? Eu peguei um peixe, mas não estava gravando, entendeu? E não é nem mentira, né, senhor urbano? É verdade. O senhor urbano está aqui que não me deixa mentir sozinha. Nós nos pegamos, hein? Pegamos, nós pegamos o mar e pensa, que nós já pegamos, já fritemos todos esses peixes aqui. Uai, é que não filmou. Hoje o local conta com tanque para pesca, pedalinho e kart. Além de um quiosque que serve almoço para os clientes de terça a domingo, das 10 às 17 horas. Se o senhor quiser almoçar, tem algum trem para eu comer? É, de terça a sábado nós temos só porção de peixe, batata. E os domingos tem almoço. Quando almoço nós sempre servimos carneiro, churrasco, peixe. Olha só, esse é o... É o judia. Esse não tem ferrão, não? Não, só dos lados. Tem? Só dos lados. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ah, tá qualquer... Esse daqui é um ferrão? É. Ah, entendi. Pessoal, ó. Esse é um bagre. Esse peixe chega a quantos quilos? Chega até 4 quilos. Até 4 quilos? Ah, tá. E o pessoal que pega aqui, eles pegam, sai limpo o peixe? Como que funciona? Sempre a gente limpa, quase ninguém leva sujo, né? Ah, é? Tudo prefere levar limpo. Se você quiser levar para limpar em casa também, é uma opção, né? Também pode limpar, né? Então tá. Se você limpar ele, é para tirar ele, você pega aqui, ó, para não te cutucar. Ah, entendi. Olha que interessante, pessoal. Mostra aqui, ó. Você pega aqui, ó, para não cutucar e põe outro dedo aqui e não tem perigo de pegar o ferrão. Porque senão ele te fura. É fura. Esse aqui é doído. Rapaz, esse daí é tipo aquela ferrão do piau, né? Aham, é doído. Então tá, vamos. Pegou um maior. Vamos aqui, ia pegar o peixe também. Pessoal, agora a Maria Helena veio pescar com a gente. Vamos ver se ela é melhor que eu e o seu urbano. Será? Maria Helena, conta para a gente, você é filha do seu urbano e vocês trabalham juntos aqui no pesqueiro? Desde o começo. Desde o começo, conta para a gente, como que, desde quando vocês oferecem esse espaço aqui? Porque vem bastante gente visitar, né? Vem bastante gente de Curitiba, Araucária, de todo lugar em volta aqui sempre vem gente. E a gente começou, foi em 2013, mais ou menos, a receber o pessoal, sabe? Aí começou assim com uma família ali, a outra lá. E aí fomos tendo a ideia de ter um peixe frito, fomos fazendo, sabe? Começou, fazemos... Fomos tendo um barraquinho que cabia eu, minha irmã e meu cunhado. O pai cuidava dos peixes aqui fora. E foi indo, graças a Deus, estamos aqui agora. E hoje se tornou essa maravilha, porque o espaço ele é grande, mas eu imagino que deu muito trabalho para chegar até aqui, né? Deu e continua dando. Ainda dá, né? Só vocês que cuidam aqui? Eu, pai, às vezes sempre tem menino que vem ajudar a roçar e eu tenho minha irmã que vem no fim de semana também ajudar na limpeza. Agora a gente vai conhecer um outro espaço, que é um espaço de kart. O lugar aqui é bem grande. Como que é lá, seu Urbano, esse espaço de kart que a gente vai conhecer? O que que tem lá? Lá temos carinha, tem 10 carinhas. Daí cada pessoa paga a sua taxa, né? E daí faz a brincadeira, ajuda os amigos, vem com a família. E vai fazendo a aposta quem ganha, né? E eu que não sou lá muito boa para dirigir, é só acelerar e frear? É que nem o carro dramático, é freio e acelerador. Só, né? Só, só isso. Tem capacete? Tem. Tem? Tem capacete. É seguro? Seguro. Do chão não passa? Não. Só vai, cai para o tanque, às vezes, enquanto alguma. Se cair, cai no tanque de peixe. Vamos lá conhecer, pessoal. Me arrisquei a dar uma voltinha no kart com a Maria Helena. E, gente, o trem anda sozinho. Eu sentei bem na pontinha do banco para alcançar o pé no freio. Mas, Deus o livre cair dentro do tanque. Primeiro que nem nadar eu sei. E o lugar é muito gostoso. Uma paz. O lugar, ele é a nossa casa, né? Então, a gente tem prazer em cuidar, em zelar, né? Ainda mais que vocês recebem tanta gente aqui, né? Eu tenho domingo, eu tenho uma cerveja de 300, 400 pessoas, né? Eu tenho domingo. É sério que vem tudo isso de gente? Eu tenho domingo. É aquele dia bonito, está de calor. Então, o pessoal sai, né? Sai para extrair. Muita gente também vem fazer conferirização, aniversário. Que legal. Isso é bom que vocês conseguem também alugar o espaço, né? E é um espaço grande. Não precisa alugar o espaço inteiro, né? Eu tinha um amigo meu, que era padre, falecido com o padre Milton. Então, um dia ele chegou aqui, assim, e falou pra mim. Deda, por que você não faz um lugar aí que tem conta de família? Olha só. Aí eu pensei, mas peguei, comecei a pensar. Daí fiz, graças a Deus, só família. Você estava me contando uma história que teve uma família que veio aqui para pescar. Como que foi? Eles vieram, um era de campo largo, o outro era de campo tenente, né? E 30 anos, uns 25, 30 anos que não se encontravam. Acabaram se encontrando aqui. Imagina a surpresa, né? O senhor presenciou tudo isso? Eu até me emocionei junto, né? Porque vira tudo chorando. Não, eu imagino. Porque eu acho que deve ser uma cena muito surpreendente, né? Você encontrar um familiar que você não vê há tempos, que você gosta. E que surpresa, o senhor participou, olha só, né? E tem mais uma história que eu vi, sabe? Aquela foi engraçada, né? Tinha um casal, até ela, minha prima, né? E ele é amigo meu. E ele tinha que ser separado, sabe? E então, o que aconteceu? Um dia eles vieram os dois, mas eles nem se combinaram, ele nem ia saber que ela estava aqui e ele estava aqui, né? Você que ele estava lá, se conversaram, vieram. Parece que tinham dois anos de separação. E acabaram fazendo a união desse pinheiro aqui. E fizeram o quê? E fizeram a união desse pinheiro. Vocês juntaram o derrote. Dois anos separados e fizeram aqui. Ou seja, então esse lugar aqui é abençoado, né? É, abençoado pelo Santo Antônio, casamento inteiro. Olha só, gente! Olha aí, uma boa gestão pra quem quiser fazer casamento, vocês também alugam pra fazer casamento. E a turma vem pra cá pra almoçar, pra pescar, pra comer churrasco, carneiro, costela de fogo de chão, né? Costela de fogo de chão, leitão, fogo de chão, arexado. E tudo isso vocês fazem aqui? Eu sou uma bife livre. Olha só! Vocês já anunciam na internet, ó, sábado que vem vai ter... Domingo. Normalmente é nos domingos. São domingos. Ah, legal! E já, já, inclusive, a gente vai comer uma tilapinha, né? É, daqui a pouco vem a nossa tilapinha, a gente vai botar, o cheiro já tá... Sinto do cheiro aí. O cheiro já tá bom, pessoal! Já, já vem uma tilapinha aqui, ó! Esse pesqueiro, ó, eu vou terminar a gravação, final de semana que vem eu tô aqui batendo na porta. Mas não é pra trabalhar, tá? É só pra aproveitar. E ainda comemos o peixinho. Pessoal, finalizamos um passeio muito bacana aqui no Pesqueiro São José, que fica pertinho de Curitiba, quase uma horinha, vale muito a pena conhecer, eu tô encantada, principalmente pela maneira que eu fui recebida pela Maria Helena, pelo seu urbano, que já virou meu amigo, né? Que agora você sabe que eu vou vir aqui, ó, pra nós prozear. Prozear, comer peixe e tomar uma cervejinha. Opa! Gente, uma tilapinha, batatinha, quem vier aqui pode pescar, tem pedalinho, tem kart, você pode passar o dia ao lado dessa família maravilhosa. muito obrigada! Muito obrigada! Nós que agradecemos a presença de vocês aqui, vim mostrar o nosso lugar pro público também, né? Já temos bastante conhecido, bastante cliente, muitos amigos também. E agradecemos por mais essa oportunidade que vocês estão dando pra nós, pra muito mais gente conhecer. Nós que agradecemos e aqui, o Paraná que agradece, né? É de lugar assim que a gente precisa pra se divertir e esquecer dos problemas, né? É de lugar assim que a gente precisa pra se divertir e se divertir e se divertir e se divertir. Fomos ao Museu da Serrinha, fundado em 1992, para comemorar um século da imigração polonesa em Contenda. O museu leva o nome de Adão Wosk, um dos primeiros moradores da localidade e descendente de polonês. Pessoal, Contenda tem um museu municipal aqui que conta a história dos colonizadores aqui do município. Eu tô curiosa pra saber por que foi colonizado por poloneses, Joel? Isso mesmo, Flávia. Então, aqui, o Museu Adão Wosk, primeiro já pra falar um pouquinho porque o nome, né? Foram os primeiros moradores aqui da nossa comunidade aqui da Serrinha. E como aqui a nossa região de Contenda tem muitos poloneses, então foi um marco em 1991, foi o ano que completou 100 anos da imigração polonesa pro Brasil. Então, foi feito esse mutirão, né? Esse mutirão aqui dos vizinhos, pra que o pessoal doasse, né? Aqueles artigos que não estavam sendo utilizados mais por eles pra formação do museu, né? O acervo é composto por centenas de itens que retratam a história da colonização polonesa, como fotos históricas da cidade, mobiliário, utensílios. Tem muita história dos poloneses, coisas que eles usam no dia a dia, na roça, né? Que usavam pra trabalhar, tem também a parte religiosa, tem também a parte de dentro de casa, fogão antigo, louça antiga. Isso é muito legal, né? Então, aqui a pessoa vai conhecer um pouquinho das coisas que os poloneses utilizavam há um tempo atrás. E da história de Contenda. E da história de Contenda, é claro. Então, vamos conhecer, pessoal. O espaço do museu aqui tem muita coisa interessante. E eu achei bem familiar alguns objetos aqui, né, Joel? Verdade. Gente, pra quem é dona de casa, né, uma dona de casa, né, uns 30, depois dos 30, presenciou muito esse objeto aqui na casa da mãe. Isso daqui é uma enceradeira, né, Joel? Enceradeira elétrica, é isso mesmo. Enceradeira elétrica, é isso aí. Muita gente antigamente tinha em casa aquele chão vermelho, né? Verdade. Nossa, liso! Liso, que aí você passava a cera e essa enceradeira, ela vinha pra dar o brilho, né? Muito legal, as máquinas antigas. Isso aqui eu tô reconhecendo, é uma lamparina? Isso, as lamparinas de querosene, né, antigas, é isso mesmo. Ah, que bacana. As malas. As malas. Relógios. Aqui também a parte das louças, né? Olha, pessoal, que coisa linda. Essas louças aqui. Sim, muito bacana. Inclusive, muito modernas, né? Até hoje, né? Até hoje. Muito modernas. E é bem antiga. Objetos valiosos. Valiosos. Bacana, pessoal. Vamos conhecer, então, a gruta. Depois, seguimos até a gruta João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima. Eu fiz a minha fezinha. E então, caminhamos uns 350 metros até a igreja, que vai completar 100 anos. Pessoal, uma igreja centenária, a Igreja Santana de Serrinha. Quem conta essa história desse espaço aqui, que tem muita representatividade pro pessoal aqui da comunidade, é o Diácono Permanente. Diácono, conta pra gente. É uma igreja centenária? Sim. A história da igreja, na verdade, começou em 1902, antes, com uma migração polonesa de famílias que vieram morar aqui, trazendo essa cultura de fé. E aqui, em 1902, já iniciou-se a caminhada de fé, com uma cruz colocada aqui na frente, né? E já também é uma primeira celebração. E já aconteceu, em 1902, a primeira festa em louvor a Santana, em 26 de julho. E assim começou a trajetória, depois de uma capelinha de madeira. Ali onde está o sino, mas localizado o sino hoje, era a capelinha de madeira. E depois a caminhada foi realmente crescendo, vivendo a necessidade. E começou-se em 1916 a construção desse templo, dessa igreja. E com o seu término em 1924. A igreja, então, ela realmente contempla aí toda a história da cultura da época, né? De fé, dos modelos de construção. Realmente, se a gente contemplar aqui, quem contemplar vai ver. Realmente foi um trabalho artesanal, né? Feito pelos construtores e também pintores chamados fisicos, que eu não recordo o nome. E realmente ela representa toda uma história de fé, muitas simbologias, muitos símbolos. Se a gente contemplar aqui, vamos ter muitos traços e, digamos, vivências da Bíblia, fatos bíblicos, como os evangelistas, estampados ali no teto da igreja. A Bíblia Nós do Visite Paraná gostamos de mostrar a gastronomia local. E o que não pode faltar é comidinha caseira, né, gente? Do jeito que a gente gosta. Por isso, fomos conhecer o restaurante Carroça Velha. E quem nos recebeu foi a Josimari, que é proprietária junto com o marido. Começamos aqui não com um restaurante, mas com uma loja. Nessa loja tinha tudo, tinha artesanato, tinha plantas, sorvetes, de tudo. A gente vendia por ser BR, né? O pessoal passando sempre procura um pouco de cada coisa. E aí os próprios clientes nos pediam, né? Por que vocês não colocam um ambiente aí pra gente ter uma lanchonete, um restaurante? A gente já faz tudo no mesmo lugar, né? Compram o que a gente gosta. Une o útil ao agradável. Exatamente. E aí surgiu a ideia. Nós começamos então com a metade do espaço. Vocês viram o espaço lá? A metade do espaço pra restaurante e a outra metade pra loja. E aí o espaço do restaurante ficou pequeno. O pessoal gostou muito da comida. E agora vocês estão ampliando. Aí nós ampliamos, nós tiramos a loja, aumentamos tudo pra restaurante, ampliamos a parte da frente. Ficou pequeno e agora nós estamos ampliando mais uma parte do lado. E comidinha caseira não pode faltar, né? Eles servem uma grande variedade de carnes, saladas, frituras, massas e sete tipos de sobremesa. Hummm! E a nossa última parada foi no rancho da família Pavilique. Conta pra gente a história desse rancho aqui. Ah, esse rancho aí eu comecei em... Na verdade, eu herdei essa parte do terreno por parte do meu sogro. Mas aqui era um brejo. Aqui era tudo banhado, não tinha árvore. E daí a minha mulher queria vender. Daí eu não deixei ela vender, daí ela disse, vai fazer uma criação de porco lá, porque é muito banhado. Digo, não, meu sonho é montar uma chacra. Daí naquilo eu trouxe dois amigos meus. Aí nós deixamos o carro lá na estrada grande e viemos de a pé. Daí cruzamos aqui. Daí com uma vara de bambu e me disse, ah, eu quero fazer uma piscina aqui e tal. Já foi planejando como que era o seu sonho? Daí esse amigo meu falou assim, o Padrinho que além de bobo é louco fazer chacra num lugar desse. Uai, mas deu certo, né? Digo, não, mas vai dar certo. E daí comecei. Comecei acho que em 96, comecei devagarzinho. Primeiro fiz a piscina. Daí fui plantando árvore. Daí fui ajeitando a estrada pra chegar, porque aqui só chegava de a pé. De carro não tinha como chegar. E daí fomos indo. E hoje virou um rancho que recebe... Recebe o pessoal, é um centro de evento. Ah, que legal. O senhor faz festa, faz evento aqui? É, mas assim, só durante o dia. À noite é só quando é um jantar familiar, é um ambiente pra família. O espaço é amplo e recebe muitos visitantes por aqui. Esse barracão aqui... É, aqui eu... Onde você acha, onde você... Onde eu faço as costelas fogo de chão. Ah, é aqui? Isso. Aí eu tenho os apetrechos aqui. Ah... Daí eu coloco aqui. Daí tem as lenhas aqui, a gente arrodeia aqui. Ah, que bacana. Aqui é um laguinho, mas não é de criação de nada não. Não, tem, tem lambarim, mas... Olha... Uns peixinhos. Pessoal, aqui no rancho do Seu Luiz, o pessoal aluga e vem aqui, além de passar a tarde, reserva o espaço pra fazer os eventos. A dona Marli, que é a esposa do Seu Luiz, tá lá dentro cozinhando umas batatinhas, preparando, né, a refeição, porque mais tarde tem evento, né, Seu Luiz? Vai ter uma janta das professoras hoje. Que legal, vem uma turma grande pra cá. Acho que é pra ser umas 110 pessoas, mais ou menos. 110, gente. E quem vai fazer todo esse preparo da comida é a sua esposa. É eu, a minha esposa, o Marcos e a esposa dele. Ah, é uma turma, né? É, são em quatro pessoas. Ah, que legal. E sempre vem, né? O rancho sempre tá lotado aqui. Olha, esse mês não tem vaga, assim, sábado e domingo não tem. Meio de semana, alguma coisa ainda dá pra... E como que o senhor divulga? O pessoal já conhece ou vocês divulgam? Na maioria é assim, de boca a boca. Ah, sim. Quem vem vai passando pra frente falando, ó... Vai passando, o lugar é assim, assim, daí a gente vai... vai loucando. A história desse rancho é assim, ó. Eu viajava pro Mato Grosso, um lugar chamado Ariponã. Aí eu fui comprando, comprei esse estabuado. E esse restante de madeira que tem aqui é tudo madeira de lixo que eu catei. Ah, o senhor foi reciclando? Fui reciclando, então eu chegava lá pra carregar o... Hoje é falecido, o senhor Davi. Ele dizia assim, pra Vili que já vai me carregar o caminhão de lixo, de gá, velho. Você vai queimar tudo essa madeira. Aí eu tirava as pranchas, as costaneiras lá dos entulhos. Aí à tarde eu levava dentro de serraria, pagava uma cerveja pra molecada. Aí nós desdobravamos, fazia ripa, caibra. E assim foi. É, aqui cabe umas 80 pessoas aqui dentro, assim, do jeito que tá nessas mesas aqui. Olha só. Mas daí lá pra fora... E aí pra sacar, se a pessoa quiser trazer um churrasqueiro, se quiser... Se quiser, pode... fica a critério da pessoa. Que bacana. E aí... Olha, esse aqui é o fogão a lenha. É, esse é o fogão a lenha. Olha só. Ai, que bacana. Pessoal, Marli, esposo... Marli já tá descascando batata. Ela tá descascando batata porque ela tá preparando... Tá preparando um jantar, né? Final do dia, vão receber uma turma aqui, né, Marli? Sim. Que legal. E aí, tá? Já adiantou? Já, já. Como contenda é a capital da batata, eu não poderia deixar de colocar a mão na massa, pessoal. Sentei no banquinho aqui, comecei a descascar batata e fiquei só proseando a tarde toda. Pessoal, eu vim aqui falar com a dona Marli, conhecer a cozinha, mas eu vi que tinha trabalho demais e já me botaram pra trabalhar, né, dona Marli? É, sim. Aqui chegou, tem que trabalhar. Gente... Tem corpo mole. Não. E antes de começar a gravar, eu já tava aqui descascando a batata e conversando. Mas eu vou falar pra vocês. O legal aqui do rancho é que o pessoal conversa com a dona Marli, com o seu Luiz, combina certinho de vir trazer a turma pra cá e se quiser fechar o pacote completo, né, Marli? Ah, sim, sim. Ou só aluga o rancho ou contrata a gente pra cozinhar. É, fica a critério, né? Quem gosta da nossa comida, fazemos a comida. E você já chegou a cozinhar pra quantas pessoas, assim? Ah, teve uma festa esse tempo que teve 250 pessoas. Fica bem apertadinho aqui, né, porque o local não comporta tanto, mas o pessoal fica bastante lá por fora, né, andando e... Ah, e normalmente... Tomando um chopinho, né, e daí eles vão... Olha só, que delícia. Hoje vem uma turma grande pra cá. Hoje vem, sim, sente poucas pessoas. E essa batata aqui é pra fazer... o que você vai fazer, não? Maionese. 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 Maionese, no caso, pra 120 pessoas. Acho que uns 30 quilos. Uns 30 quilos. É, a melhor sobrar que faltar, né? É, é. É o pessoal que come bem. Come bem, né, então? Come bem. Então, pelo jeito, a comida é boa. Ah, sim. E quem anda pelo Paraná, conhece os paranaenses, né, pessoal? Hoje, aqui no Rancho Pavilique, com o Seu Luiz, Dona Marli, finalizamos mais um Visite Paraná e agora merecemos um chopinho, né? Opa! M deram boat. Essa é a hora. M deram boat, né? Legenda Adriana Zanotto